Música De volta com a nossa programação, este último bloco é um momento muito especial, um momento em que eu vou ler os pedidos e orar por vocês. Olha só, tem um pedido aqui da Raimunda, ela é lá do Alvorada, ela pede oração para Maria Raquel, que está lá no João Lúcio, e também aqui da Graciele, por sua vida sentimental, por salvação e libertação. Então vamos estar orando no final do programa. E também a Maria do Coroado 2, pede oração para o Mateus Magalhães, e também a Vilse, que está no bairro Flores, pede oração pela sua saúde e libertação. Temos aqui também a Senilda, ela pede oração pela sua vida espiritual, salvação e libertação. Também temos a Graciele, que pede oração por Ivanete Santos e Newton de Almeida. Temos a Lucimar, que é também aqui de Manaus, pede por uma causa na justiça e por saúde. Temos a Márcia, ela é lá do São José, ela pede restauração no seu casamento. Vamos orar também a Ana pedindo oração para Camila e pelo Adriano, ela é do Campo Sales. Temos também aqui a Alteniza, ela está com um filho no Platão Araújo, pede por doador de sangue. Estaremos orando por você, minha irmã Alteniza. Temos também a Márcia, que é do São José, ela pede oração pela sua vida, para que Deus venha lhe dar forças. E também a Sônia, que é do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, ela pede oração pelo seu filho Daniel, vamos estar orando. E a Marlene, que é do Jorge Teixeira, aqui de Manaus, oração, ela pede para o Marco Antônio, por salvação e libertação. E também Raimundo Oliveira, ele pede oração para toda a sua família, para salvação e libertação. Então, meus queridos, estaremos orando por esses pedidos. Eu peço que vocês fechem seus olhos, que vocês elevem seus pensamentos ao nosso Deus, que nos fez tantas promessas. E que ele é poderoso sim, para cumprir. Então, vamos orar agora, com todo o Brasil, por esses pedidos. E para você que está aí acompanhando o programa, Abrindo a Bíblia. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, agora, neste momento. Pai, aqui estão vidas, e vidas, meu Pai, que estão aí assistindo em todo o Brasil. Vidas que estão precisando, meu Pai, da Tua força. Vidas que estão precisando, meu Pai, da Sua paz. Ah, Pai, que o Senhor possa agora, Pai, entrar com toda a providência em cada pedido. Em cada vida que está aí, com o Seu televisor, ligado, acompanhando este programa. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai. Que o Senhor venha entrar com salvação, com libertação, com cura, com justiça na vida dessas pessoas. Senhor, o Senhor nos fez tantas promessas. E nós cremos em cada uma. O Senhor fez a promessa que o Senhor estaria conosco até os últimos dias da consumação de todo o século. E nós cremos nisso, Pai. O Senhor nos prometeu que nos fortaleceríamos. Que o Senhor não estaria, que nós não estaríamos sozinhos neste mundo. E nós cremos assim. Então, Pai, venha nesta hora com o Teu poder, Pai. Com a Tua graça, Pai. E invada, Pai, o coração dessas pessoas. Enche essas pessoas, Pai, com a Tua paz. Com o Teu amor. Com a Tua alegria, meu Pai querido. Pai, nós sabemos que muitas vidas estão, meu Pai, por aí. Com tanta tristeza na alma. E eu Te peço que, para essas vidas, o Senhor entre com a Tua alegria, com o Teu amor, com o Teu consolo. Com o Teu consolo, Pai, para os corações. É isso que nós Te pedimos neste momento. Que o Senhor venha abraçar todas essas vidas. E restaurar. E ajudar, Pai. Assim, conforme a Tua palavra, Pai. Porque se eu creio na Tua palavra, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor manifesta o Teu poder. É somente através da Tua palavra. E nós cremos na Tua palavra. Então, Pai, manifesta o Teu poder nesta hora. Na vida de todos esses pedidos. E também, na vida de todas essas pessoas que estão aí, ligadinhas neste programa, através da TV Boas Novas, em todo o Brasil. Queridos, muito obrigada por vocês estarem acompanhando a TV Boas Novas, todos os dias, com o programa Abrindo a Bíblia. Este programa que é apresentado pela pastora Raquel Santos, que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas nesse Brasil afora. Obrigada e continue sempre conosco, sempre nos apoiando, sempre nos valorizando, porque a TV Boas Novas está aí, semeando a palavra de Deus para o Brasil e também para o mundo. Olha, eu quero agradecer imensamente por estar com vocês, podendo falar esta palavra que fez toda a diferença na minha vida. E acredito que fez também toda a diferença na sua vida. Eu queria que vocês ficassem assim, na paz de Deus. Na graça de Deus. Deixa nesse momento o Senhor invadir a sua alma com a alegria dEle. Porque a alegria dEle inunda o nosso ser. Quero agradecer e finalizar dizendo muito obrigada a Deus e a todos vocês. Então, até o próximo programa Abrindo a Bíblia, aqui na TV Boas Novas. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.